A eficiência de uma espécie exótica em capturar presas pode prever seu impacto ecológico. Desde que o homem começou a transitar entre os continentes, algumas espécies associadas à atividade humana têm sido transportadas com ele por diversos motivos, como paisagismo, produção de alimentos e até mesmo de forma acidental, na água de lastro de navios, por exemplo. Uma espécie introduzida em um determinado ambiente onde ela não ocorreria naturalmente é chamada de espécie exótica e quando ela é capaz de se adaptar a esse novo local, ela passa a ser considerada uma espécie exótica invasora. Algumas espécies exóticas se adaptam tão bem às novas condições que se tornam uma ameaça ao ambiente, causando impactos negativos como prejuízo econômico e extinção de espécies nativas. Sendo assim, prever o impacto de uma espécie exótica invasora antes que ela ocorra e não possa ser revertido é a melhor estratégia para a conservação. Um exemplo de espécie exótica invasora no Brasil é o catfish, ou bagre do canal. O catfish é uma espécie nativa da América do Norte que foi introduzida em diferentes partes do mundo para a aquicultura e pesca esportiva. Essa espécie foi registrada no rio Guaraguaçu, no litoral do Paraná, que abriga uma enorme variedade de espécies de peixes miniaturizados, inclusive ameaçados de extinção, como o tetra. Espécies exóticas invasoras como o catfish podem causar impacto por serem consumidoras mais eficientes de recursos disponíveis. Por isso, uma comparação do comportamento alimentar da espécie exótica com o de uma espécie nativa similar pode auxiliar a prever seu impacto. Para avaliar o impacto do catfish no rio Guaraguaçu, comparamos a sua resposta funcional com a do judiá, uma espécie de bagre nativa amplamente distribuída no Brasil. A resposta funcional é uma forma de determinar matematicamente o comportamento alimentar de uma espécie em laboratório. Ela pode ser descrita como a relação entre o consumo e a quantidade de alimento disponível. Se essa relação for linear, conforme aumenta a disponibilidade de alimento, o consumo aumenta proporcionalmente. Diz-se que a espécie apresenta a resposta funcional do tipo 1. Porém, o consumo de muitas espécies é limitado pelo tempo que elas levam para capturar e ingerir o alimento. Tempo de manuseio. Sendo assim, a proporção de alimento consumido é alta, quando ele está em baixa quantidade. Porém, mesmo aumentando a disponibilidade de alimento, o predador não consegue consumir mais. Esse é o tipo de resposta funcional mais comum, conhecido como tipo 2. Há ainda um terceiro tipo de resposta funcional em que a taxa de consumo é menor quando a disponibilidade de alimento é baixa, por ser mais difícil do consumidor encontrar o recurso. A resposta funcional representa então o consumo per capita, mas para descrever o impacto da espécie como um todo, ela deve ser multiplicada pela quantidade de indivíduos no ambiente natural. Combinando a informação da resposta funcional com dados da abundância das espécies na natureza, podemos obter um índice de impacto potencial relativo. Espécies que têm uma alta taxa de consumo per capita e também são abundantes, têm um potencial de impacto relativo elevado e, portanto, representam grande ameaça para a espécie que utilizam como recurso. Em nosso estudo no rio Guaraçu, ambas as espécies apresentam o mesmo tipo de resposta funcional, tipo 2. Em determinado ponto, mesmo aumentando a oferta de presas, os peixes não consomem mais, pois ficam limitados pelo tempo de manuseio. Porém, o catfish demora menos tempo para capturar e ingerir as presas, o que permite que ele consuma mais presas durante o mesmo período. Além disso, o catfish também é mais abundante no rio Guaraçu e, por isso, tem um potencial de impacto relativo maior. Este fato é preocupante, pois nesse estudo foi utilizado como presa uma espécie nativa de peixe, o tetra azul. Muito semelhante ao tetra que está ameaçado de extinção, indicando o possível impacto do catfish sobre essa espécie vulnerável. Como o catfish é mais eficiente em consumir presas do que o jundiá, sua presença também pode representar um risco à espécie nativa pela competição por alimento. O estudo comparativo da resposta funcional tem se mostrado uma metodologia eficaz na avaliação dos impactos de espécies exóticas. Além de ter baixo custo, consegue quantificar o impacto através de um índice numérico. No caso do catfish no rio Guaraguaçu, o uso deste método pode esclarecer o quão potencialmente prejudicial ele pode ser para o ecossistema, principalmente considerando a presença de espécies ameaçadas que já possuem número reduzido de indivíduos. Dessa forma, é preciso monitorar e controlar a população de catfish nesse rio. Uma forma de realizar esse controle seria incentivando a pesca dessa espécie sem devolvê-la ao ambiente. Além disso, o cultivo do catfish deve ser evitado na região, para que as chances de possíveis escapes acidentais para o ambiente natural sejam reduzidos, uma medida que já consta na legislação, mas não é fiscalizada. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.